Como é criar dois pastores alemães? No caso aqui é um casal de pastor alemão, esse é o Baruki e essa é a Zara. Bom pessoal, esses dois deram um pouco de trabalho quando veio o Baruki, que era filhotinho, e a Zara já era adulta. E aí foi bem difícil, porque a Zara não aceitou muito bem o filhote, ela ficava correndo e pulava em cima dele. À noite eu escutava ele reclamando, então eu ficava preocupado, pensando que teria que doar ao filhote, com medo dela machucar ele. Mas com o tempo, depois de umas semanas aí, deu tudo certo, eles ficaram mais tranquilos. E hoje em dia são inseparáveis. Quando separei o Baruki da Zara, que ela teve os filhotinhos, eu separei ele, trouxe ela para outra casa. Mas o Baruki ficou muito triste e logo eu tive que trazer ele para perto dela. Foi bem interessante isso. E as únicas coisas que temos que ter cuidado para quem tem outros cães aí em casa, é no caso saber dividir os carinhos e também ter cuidado na hora da alimentação, para não ter nenhuma briga. Mas eles vão meio que brigar, mas não é uma briga séria, sabe? É uma briga normal, é como se fosse uma brincadeira. Isso acontece, para quem tem aí dois cães em casa, sabe que isso acontece, é normal. Mas é bom que sejam os dois filhotes juntos, que eles cheguem juntos na casa. Você pegar dois filhotinhos da mesma idade é muito melhor, principalmente aí se for um casal também, vai dar muito certo. Mas se você tem um cachorro em casa já e aí traz um filhote, aí você tem que pensar primeiro ali na apresentação do filhote, o cachorro mais antigo ele vai cheirar, vai reconhecer o outro animal ali e pode ser que dê certo logo no primeiro dia. Ou então pode ser que aconteça igual a Zara e o Baru, que demore aí algumas semanas para eles irem se acostumando. Então criar dois pastores alemães, para mim foi bem difícil no começo, mas agora é bem gratificante, eu gosto bastante dos dois. Um faz companhia ao outro nos passeios, nas brincadeiras, então eles se divertem juntos, isso é muito bom. Eles não tem mais aquelas briguinhas de filhotes, porque também o Baru que cresceu e ele sofria antes, mas agora é a Zara que sofre, né? Agora eu queria que vocês comentassem aí a opinião de vocês sobre esse assunto, sobre esses dois aí. Ou se você tem uma dúvida relacionada à raça, pastor alemão, pode comentar aí também, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like e até o próximo. Valeu e fui!